Tô com uma inveja aí, hein? Dele eu já esperava. Olha aí a pancada! Gol! De Dani Shiraisi! É do Jeque! Já sai tocando com o Betinho. Betinho no Barbosinha. Girou, bateu pro gol! Bolaçá! Já visto o Genaro. Genaro tá em quadra. Genagol, né? Chamado por todos. Olha aí o Jeque chegando e a bola na trave! Vinicola devolve com o Lucas. Forçou, passe longo, Barbosinha! Aí o chute não saiu pro gol. Abração, Ed. Obrigado pela moral, hein, meu parça? Que que é isso? Que chutaço agora a defesa do... Que um, dois, sensacional do Xuxa! Gustavinho pega com os pés! Vinho tocou, vem o Rafa no cantinho! Preparado o Thiago, tomou distância. Rolou com o Hugo, pisou, bateu! William, uma defesa espetacular! Vandinho! Que gato sensacional pra cima do Barbosinha! Que toque, o Genaro ajeitou! Rolou, olha o chute! Gol! De Xuxa! É do Joinville! Vandinho, já deu passe pra sua frente, Pepita! Pegou, Gustavinho! Foi pra cima, balança pra lá, pra cá! Que tá? Para a diagonal e a defesa no cantinho do William depois do toque do Lucas! Tudo com a gente! Neto! Rola mais atrás! Vem a pancada! Gol! De Hugo! É do Praia! Nove finalizações! Olha o Praia! Hugo de novo! Na trave! Tudo em ordem! E derrota dinâmica pro jogo que tá um espetáculo a parte agora! Olha o gol! Bola que vai pra fora! Pepita! Colocou na frente, ganhou espaço, bateu! Gol! Do Joinville! É de Pepita! A bola rolada curtíssima! Juan! Gol! Do Joinville! O Barbosinha saiu! Não percebeu a conexão que queria o Vini Escola! Vem o Jack! Dieguinho que toque! O Barbosinha salva! O Praia Hugo ameaçou o passe na ala, achou o passe no meio! O Barbosinha, na verdade, é o Vini Escola que gira! Tocou pra dentro da área! Pênalti marcado! Finalidade em cima do Rafa e tem cartão amarelo! Thiago contra o William, partiu e é gol! 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 Gol do Praia! Diminuindo! Quatro para o Jack e dois para o Praia! Aí o corte feito! Xuxa! Que defesaça do Jean!